bora galera por aquele sando e rentou mais uma mudanças em que no trator tentar mostrar aqui pra vocês aí galera que é onde saiu o cardanzinho pra ir pra roçadeira aí aqui eu tinha colocado primeiramente esse tratorzinho galera era um pinhão ali botou aqui com a corrente aí eu desemendava a corrente tirava e botava quando eu ia roçar eu botava corrente e ia trabalhar mas com sistema de corrente é meio perigoso galera que enquanto você debreia às vezes pode bater numa coisa lá e danificar o tratorzinho e sistema de correia ela pode deslizar e melhor tem até vídeo já falando isso aí aí eu botei o sistema de polir aqui galera com correia correia v correia v acho que é a b ela é mais grossa aí eu botei o esticador a correia ficava aí eu botei o esticador aí eu já não me agradei porque mesmo que se livrasse aqui mas ficava isso aqui roçando direto mas aí aí eu pegava e tirava a corrente trepava aqui em cima deixava ele sem quando eu ia trabalhar botava aí quando eu afrouxava a roçadeira ainda ficava girando lá porque aqui dá aderença aí eu queria mudar galera botar uma correia a polir aqui a merlinha e aqui e botar um sistema de engrenagem de caixa de marcha de moto essa daqui ela vai ficar rodando lá e direta vai ficar rodando lá ela tem rolamento aqui dentro aí eu fiz essas travinha aqui esse cano sobe em cima da polia eu botei essas duas travinha aqui para travar a polia nessa roda que é bom galera isso aqui é uma polia de ferro para você fazer a coplagem aí de de um rolamento ou dois mas na de alumínio é meio chatinho fazer isso aí mas aí coloquei aqui deu certo ela vai ficar girando assim quando eu vim aqui que que engrenar ela só vai girar tudo quando eu vim aqui que ela não engrenar aqui ó mas lá no trator você dá uma soltadinha na embreagem uma coisa e outra aí ela vai acha o local e encaixa aí eu tenho que fazer uma alavanca para isso aqui ficar livre para ela ficar conseguir ficar livre e não ter perigo de alguém bater lá na alavanca e ela engrenar aqui então coloquei aqui o sistema isso aqui é uma bengala de moto isso aqui é um eixo aí aqui ó eu fiz o furo com a broca a broca grossa eu fiz um furo nessa peça na bengala botei uma esfera de junto ao moço net bem fui furando o furo a espera nem passa direto desse furo mas ela dá pressão nesse eu botei pra cá botei pra cá furei eu furei com a fininha logo e marquei o eixo depois botei pra cá marquei o eixo ou seja marcou em dois cantos nesse eixo aqui depois eu vim com a broca grossa e fiz as duas barroquinhas nesse eixo aqui dentro tem uma mola a gambiarra aí tem uma cabeça de parafuso de um quarto aí ó que ela deu certinho aqui dentro e tem uma pontinha para ficar dentro da mola aí é só uma coisa uma tampagem para ficar pressionando aqui eu travei então a mola está pressionando aqui a esfera aí por isso que tá dando essa estrelinha aí falta só fazer o sistema de lavanca daqui ou daqui acho que eu vou fazer daqui e subir lá no trator para mim manipular lá ou seja o o sistema dela ficar parado num canto e no outro eu coloquei aqui perto pra não que se eu colocasse lá na alavanca aí pega são as peças lá pra frente fica com a folga uma coisa e outra quando a feria do achar aqui da confusão e essa engrenagem aqui da moto ela gira por cima do eixo só que eu não quis deixar ela ela deslizando aqui em cima do eixo por isso que a gente coloca um rolamento zinho para poder ela ainda tá meio justo zinho porque esse rolamento que eu tenho mão prensado tá brigando um pouco mas tem nada não aí depois que eu tiver todo terminado eu mostro eu mostro eu mostro para galera esse aqui é o cardãozinho que eu uso e aqui tem esse taiozinho lá onde eu acopla roçadeira e aqui tem esse taiozinho aqui quando eu coloco lá lá tem um canto com dois pinhão os dois pinhão sobem aqui mas para ela não ficar assim ó por exemplo encaixou dois pinhão aqui para ela não ficar balangando aqui ó lá dentro aqui é um cano com dois pinhão dois pinhão aqui o cano lá aqui no fundo do cano eu coloquei um rolamento que vai certinho aqui ó e aí lá no cano eu furei um furo e bota um parafuso de travessa para ele não sair ou seja ele não vai ficar fazendo isso aqui ó porque atrás tem um rolamento ela tá lá em cima da roçadeira não sei nem se eu acho ela tá aqui olha aí galera tá vendo o parafuso que trava e lá dentro tem um rolamento zinho e aqui é dois pinhão aqui eu coloquei uma moçonete zinho na saída aqui que não tinha cruzeiro eu coloquei a juntas em um moçonete funciona bem aqui tem uma cruzeiro maior eu arrumei para colocar aí essa aí é maior só que ela não tem muita flexibilidade nesse ângulo aí se eu subir montar roçadeira tá vendo aqui o e fica e não pode subir montar roçadeira não senão ela e aqui falta fazer uma caixinha galera para ficar coberto é muita coisa para fazer mas vale a pena o tratorzinho ajuda muito é isso aí galera eu vou terminar o sistema eu mostro para vocês aí o resultado um abraço a todos fiquem todos com deus